Aqui no YouTube dá para você voltar à aula também, tá? Então deixa eu mostrar aqui, muita gente não sabe disso, deixa eu ensinar aqui. Às vezes você vai estar assistindo à aula, mas aí você chegou no meio do caminho, certo? E aí, o que fazer? Você pode voltar à aula ao vivo para o momento anterior, tá? Então olha só, entrei aqui na aula, a aula está acontecendo. Ó, eu estou falando aqui, ó, vamos ver, os 20 segundinhos, né? Não, Maria Aparecida, não precisa pedir a culpa não. Aí beleza, ó, Bruno, eu quero voltar à aula, mesmo ao vivo, como que eu faço? Você dá um toque em cima do vídeo, pega essa bolinha vermelha e puxa ela para trás, tá? Dá um toque no vídeo, aperta na bolinha vermelha e puxa ela para trás. E você consegue voltar lá para o início da aula. Tá vendo? E aí você consegue assistir à aula do início. Aí você perde o ao vivo, né? Porque você vai estar atrasado no tempo, mas você consegue voltar na explicação, né? Ah, Bruno, mas eu quero acompanhar ao vivo, em tempo real. Aí você dá um toque na tela e aperta aqui nesse escrito aqui, ao vivo, tá? Dá um toque nele, aí você chega no momento presente da aula, tá? Mas é assim, ó, você dá um toque, volta e você pode voltar para qual momento que você quiser. Ah, Bruno, acabou de me explicar uma coisa e não entendi. Tem outro comando que você pode fazer. Você dá dois toques, tá? Um, dois. Dois toques rápidos. Onde? Nos cantinhos aqui, ó. Se eu der dois toques aqui na esquerda, ele volta 10 segundos, ó. Der dois toques. Dois toques. Tá vendo? E se eu der vários toques, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aí ele vai voltando de 10 em 10 segundos cada toque que eu der, tá? Ah, eu quero voltar um minuto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha lá, ó, 60 segundos. Eu quero avançar um minuto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Voltei 60 segundos. Avancei, né? Então, é assim que você faz. Então, tem esses dois tipos de comando, né? Pela barrinha, que você aperta na bolinha e arrasta, ou pelos toques que você pode dar aqui na tela. Tá? Bruno, acabei de assistir uma explicação e não entendi. Dá dois toques aqui e volta 10 segundos. Pega a explicação de novo. E aí você consegue entender. Beleza? 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 Beleza?